Moça Bonita Não sei se é, imagina o desafio É um cheiro de café Ou é só cheiro feminino Ou é só cheiro de mulher Moça Bonita O seu olho brilha Qual estrela maturina Eu também não sei se é Imagina-me assim É o brilho puro da fé Ou é só brilho feminino Ou é só brilho de mulher Moça Bonita Seu beijo pode me matar sem compaixão Eu também não sei se é Ou pura imaginação Já sabemos se me vê Se vejo a sassão no seu traço de mulher Moça Bonita O seu corpo cheira Alcantão de laranja Eu também não sei se é Imagina-me assim É um cheiro de café Ou é só cheiro feminino Ou é só cheiro de mulher Moça Bonita Seu olho brilha Qual estrela maturina Eu também não sei se é Imagina-me assim É o brilho puro da fé Ou é só brilho feminino Ou é só brilho de mulher Moça Bonita Seu beijo pode me matar sem compaixão Eu também não sei se é Ou pura imaginação Já sabemos se me vê E seja o assassino Nos seus braços de mulher Tchau, tchau.